O ar se respira, agora expira novos tempos Os sonhos meus e os teus decoram o nosso apartamento Lá fora a sorte trama enquanto aqui, reflete a luz em nossa cama E a vida segue assim, tão docemente vista da sacada da varanda Eterna plena, a dor vencida sobre as ondas E o vizinho de ouro, a estrela, a glória, o beijo, o Fernando e o meu pedaço Foi Deus quem me mandou seguir seus passos Pensando bem, a lua tem seus traços E o céu desave em nosso corredor Esse é o nosso amor Lanção de fogo no frio, a porta aberta pro sim, brincar de amor É só de fogo no frio, a porta aberta pro sim, brincar de amor É só de fogo no frio, a porta aberta pro sim, brincar de amor É só de fogo no frio, a porta aberta pro sim, brincar de amor Um dia eu saí, pus o pé nessa estrada E o coração foi meu guia Enquanto ensinava aprendia Todas as formas de amar Vivi de aventura, eu perdi tanto tempo Todas pensei que podia Se era paixão, não sabia Quando passei e fui morar Na primeira estrela do céu Só então é que pude enxergar Que a primeira estrela do céu Estava em casa e eu podia tocar Ah, se eu te maguei amor Marcinha! Ah, perdoa meu amor Ah, se eu te maguei amor Ah, perdoa meu amor Perdoa meu amor Ah, perdoa meu amor Ah, se eu te maguei amor Ah, perdoa meu amor Opa! Opa! O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do seu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo, te amo demais Eu só sei dizer que te amo, te amo demais Eu não quero esse jogo louco, sem você eu vivo no sufoco Senta aqui pra gente conversar Tuas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar, então vem Eu não quero esse jogo louco, sem você eu vivo no sufoco Senta aqui pra gente conversar Tuas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Aquela noite estava mal, tô tendo emocional Não ia nem sair, queria me esquecer Depois do que eu sofrer Vou te conhecer Eu sorriso conseguiu Alegra meu coração Logo que a gente se viu Rolou uma emoção E que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que tá vindo por aí Quando menos se esperar Pensando devagar Diz aqui e diz assim Estava te esperando amor Eu vim te dar felicidade Nada E amarei de graça Quero te amar e dizer Eu amo você Eu te amo, tá aí Eu não tava te esperando amor Eu vim te dar felicidade Alô sapinha, tudo nosso E te amar que é verdade O passado não vale mais Nada E amarei de graça Quero te amar e dizer Eu amo você Nunca mais ouvi falar De amor Nunca mais ouvi a flor Nunca mais ouveja a flor Nunca mais um grande amor Assim Que me fizesse um sonhador Levanta a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Ó meu amor Eu tive jeito de sorrir Eu tive peito de me abrir Ando louco de saudade Saudade, saudade, saudade É louca por você Ando louco de saudade Saudade, saudade, saudade É louca por você O tempo voa E não perdoa Só magoa Solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Se a gente chora Se a gente chora É, tem saudade E até se atreve E até se atreve voltar atrás De amor Opa Opa É, tem saudade É, tem saudade É, tem saudade É, tem saudade Que não se perder Seu toque me dá prazer Prazer Me faz um cafunesse É pelo teu segredo Se entregue sem pensar Oi gente Vem me cobrir de beijo No fundo o meu desejo É poder ser seu novo amor Uma que eu gosto muito Você canta Vambora Vem que vem Saudade Não foi teu olhar Não foi teu andar Foi o teu jeito de sorrir Que me cativou Que me fez sonhar Desde o meu mundo se abriu Sofrendo carente Cansado demais Com meu coração Encontro a paz Se estou do seu lado Esqueço o passado E mergulho nesse amor Se estou do seu lado Esqueço o passado E mergulho nesse amor O nosso amor E gosto de céu E cheiro de mar É puro É flor de maracujá É camulixá De arvaceteira O nosso amor É luz do luar Só de queimar Estrela que veio pra abençoar Porque o nosso amor É pra vida inteira amor O nosso amor E goste do céu E cheiro de mar É pra vida inteira amor Maravilhá É com a moeixá Que ela se dera O nosso amor É luz do luar Só de queimar Estrela que veio pra abençoar Que o nosso amor É pra vida inteira amor Vambora com a gente Destino Por que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Como alguém que me ame de verdade Destino Destino Por que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Como alguém que me ame de verdade Como alguém que me ame de verdade Como alguém que me ame de verdade Chega mais Senta aqui Vem juntinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder Meu modo de ser Tem que aceitar Chega mais Chega mais Senta aqui Chega aí Vem juntinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder Se não quer me perder O meu modo de ser Tem que aceitar Eu gosto de um bar De beber, ligar De samba, cantar Seu papo rolar Pode ficar Até clarear Não me esquente comigo Não vem me zoar Pedir pra chegar Mais cedo no lar Eu não vou gostar Vou me vingar Te mando o azar Quando o sol pintar É que eu volto pra brigo Se liga Eu gosto de um bar Que o americano Só vai cantar Seu papo rolar Só vai lhe brigar Até carinha Não esquece comigo Se o meu jogo fizer Só pegar no meu pé Pra fazer da mulher Não te deixe mulher Meu bom São José Eu prometo com fé Viver sempre contigo Chega mais Senta aqui Vem juntinho de mim Vamos conversar Fala um pouquinho do nosso CD também E sai todas as plataformas digitais História de amor Eu viver sem você Pra mim não tem nada a ver A solidão persiste Eu não sei se acabou A chama desse amor Que entre nós existe Sentimento é só você Pensamento é uma viagem Que transforma o meu ser Em um fio de alta voltagem Alô, Léo! Tentando me enlouquecer E do nada vem miragem Eu vejo a nossa história de amor Todos os sonhos que a gente sonhou Te vejo em nossa lua de mel E no seu dedo lindo proféu Eu vejo o teu beijo O sabor da paixão O teu perfume A me perfumar Eu vejo a nossa luz Do seu perdão Eu vejo a nossa história de amor Todos os sonhos que a gente sonhou Te vejo em nossa lua de mel E no seu dedo lindo proféu Eu vejo o teu jeito O sabor da paixão O teu perfume A me perfumar Eu vejo a nossa luz Do seu perdão Lá, lá, iá, lá, oê 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 Só depois que tudo terminou Entendi Que não era amor Em tudo que vivemos E um só momento Deixou de existir Entendi Que o fim foi o melhor pra mim Só assim Eu pude enxergar O que estava tão perto Eu feito um tolo Jogador Nem percebi Vamos cantar, vamos cantar Que o fim foi o melhor pra mim Bonito, gente Se me desse ao menos um sinal Vou piscar de olhos Um sorrindo eu posso garantir Que o fim foi o melhor pra mim Lá, lá, iá, lá, oê Só ainda posso garantir Que o nosso caso Ia ser pata Lua linda a noite dela Saímos pela madrugada Quero um namorado dela E a minha namorada Não puxa nem me defender Bora, quero ver Luta não consegui conter A cura do meu cora Balança Ela no meu e eu no seu olhar E quer descansar Ela me provocando Aconteceu, não deu pra segurar Não se pode enxergar O verdadeiro encanto Pode o quê? Só na água, né, mano? Uma cena de novela O namorado dela Eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada O namorado dela Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Mas ela e o namorado dela Eu e minha namorada Muito bom, né, Rogério? Vambora! Eu gosto! Eu era feliz Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta? Eu não dei valor Não me dediquei Ao meu grande amor Como eu vacinei Tô doente de saudade Quanta curtição Quanta liberdade Quanta azaração Quanta falsidade Tô doente Tô doente Alô, Baxim! Eu aprendi Hoje não deu, Baxim Chegou a chegada O pai de baixola Noite, farra Madrugada Eu prometi Não te magoar Vambora! Pode confiar Foi preciso perder A vida de fé, né? Eu preciso entender Não se deve largar jamais Foi preciso perder Aprender a valorizar A vida de fé A gente tá tudo A vida de fé Eu preciso entender Não se deve largar jamais A vida de fé A vida de fé Opa! Esse é o nosso feriado Sejam todos bem-vindos, gente! Acho que a saudade Já te encontrou E disse como estou Mas deixa como está Quanta solidão Desperto o desamor Que quer falar de amor Amo Mas eu acho Acho que a saudade Já te encontrou Te disse como estou Mas deixa como está Oh! Quando a solidão Desperto o desamor Se quer falar de amor Não Depois do temporal Depois do temporal Pode não apagar O que aconteceu Tanta escuridão Pode tornar irmão A luz que acendeu Fora de ocasião Que o navio Que o navio quis abandonar Meu carro Não adianta mais Pongeram atrás assim Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não venha procurar por mim Mais uma vez Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não venha procurar por mim Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não venha procurar por mim Mais uma vez Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não venha procurar por mim Mas creio Aquilo que era mulher Pra não te acordar cedo Saia da cama Na ponta do pé Só te chamava à tarde Sabia seu gosto Na bandeja café Chocolate, biscoito e salada de fruta Suco de mamão No almoço era filé mignon Como arroz Alagreta, batata corada O vinho do bom No janté era a mesma fartura do almoço Ainda tinha opção Mas não olha Ela dispensou você De geral, geral Até que é o normal, né? Brigou com a preta sem razão É que não concorda de beber Quis comer arroz doce com o quiabo Botou sal na batida de limão Deu lavagem ao macaco Banana pro porco, osso pro caro Sardinha ao cachorro, cachaça pro papo Dentro do chuveiro de tênis, sapato Não queria papo Foi lá no porão Pegou três oitão Deu tiro na mão do próprio irmão Que quis te segurar Eu consegui te desarmar Foi pra rua de novo Entrou no velório, pulou na janela Chegou de fundo, apagou a vela Cantou a viúva, mulher de favela Deu um beijo nela O bicho pegou, a polícia chegou O couro levou e canaia trovo E ela não tinha que ir mais Foi pra rua de novo Entrou no velório, pulou na janela Chegou de fundo, apagou a vela Cantou a viúva, mulher de favela Deu um beijo nela Mas é que o bicho pegou, a polícia chegou O couro levou e canaia entrou E ela não tinha que ir mais Bem feito Tá caindo saudade do meu quarto Da minha cama, do meu pijama Minha dama, saudade do meu lar São quatro horas de amanhã e não pintou uma carona Passou um táxi agora, mas é a cor da minha grana Até os homens da porta também já me deram dura Ninguém segura, tanta loucura Mas já no final de semana é sempre uma aventura Pra completar Quando eu chego em casa é papapá A comida eu que tenho que esquentar Meu vizinho me manda pro sofá Diz que vai me deixar Quisca ainda me acerta De jeito seu nome acerta Pisa manso nessa dança Um pedaço de mau caminho Faz passinho de criança E balança com carinho que vale um pimpé Meu vizinho, meu vizinho Balança com muita elegança Vem na dissonância do meu cavaquinho Meu vizinho, meu vizinho Sem tirar os pés do chão Vem cantando o refrão Vem abrindo o caminho devagar Meu vizinho, meu vizinho Você é deta de touro, agarrinha do trevo Que o pé do topo Caiu o xandango e adora o fricote Se rala no chote, bailão em mundo um Seu bisapagueiro, gai da embalada Que dá com a mão macilada Pro seu primo de Xeném Maior calangueiro, do Rio de Janeiro Pistou do tegueiro E não deu pra ninguém, então vem Meu vizinho, meu vizinho Essa dança não é aposté Bate mão, bate pé pra ficar Meu vizinho, meu vizinho Meu vizinho, meu vizinho Bale, bale, que eu sei que não é mole Afufa o fone nesse miutinho devagar Meu vizinho, meu vizinho Meu vizinho, meu vizinho Meu vizinho, meu vizinho Olha o cantinho, meu vizinho Meu vizinho, meu vizinho Olha o trem, olha o trem Meu vizinho, meu vizinho Quando ela chega aquela cozinha quebra Quando ela chega aquela cozinha quebra Quando ela chega aquela cozinha mexer Ela é uma samba diferente Um lado pro outro, pra trás e pra frente Tô mexendo com a curva da gente Ele é o lê 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 Nada, nada, não é brincadeira Tá em baixo, tá em cima Malaçando baixadeira Acha a sandália, levanta a poeira Do chão Toca essa baça O balcão Na palma da mão Porque Debaixo do alto ela entende No meio da gola Ela é a tração Só tem essa baça Pra valer Não quer nem saber Quem olha a vida Tá de bobeira De queixo Caindo, querendo aprender Ela quer zoar Quer se acabar Quer se divertir Pode cochichar Quando ela falar Não tá nem aí Ela tá fazendo o pé Ela quer zoar Quer se acabar Quer se divertir Pois a vida de Madrid Pode cochichar Quando ela falar Não tá nem aí Bom, né? Eu cantei só pra distrair Daquelas lágrimas que eu já derramei contigo Mas o nosso feriado Amei e não fui feliz Mas eu vou deixar de amar Para não chorar A Francisca Sá Cantando assim Eu vivo Sorrindo vou me distraindo Morrer Morrer A minha alegria Minha companheira de hoje Mas morrer Morrer A minha alegria Minha companheira de hoje É, Rogério Mas vamos dar um pulinho no salgueiro Vambora, grupa Lá com o couro copo de verdade É, grupa É disso que eu tô falando Vamos falar um pouquinho dela Vambora Dona filha Dona filha Dona filha Cadê aí Cadê ôiô? Cadê ôiô? Cadê ôiô? Cadê ôiô? Cadê ôiô dona filha? Cadê ôiô cadê? Cadê E olha o moleque maneiro, Bernardo Salgueiro, esse é o valor Toca cavaque e bandeira, não bate no alto, é um conversador E quem sabe do seu paradeiro, é um maneiro cavaque e tantão Quando ele encontra a rapaziada, só chega em casa de manhã Dona filha, dona filha, dona filha, cadê oiô, cadê oiô Cadê oiô, dona filha, cadê oiô, cadê, cadê Cadê oiô, cadê, 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 cadê oiô É preciso, é preciso muito amor, haja amor Para suportar essa mulher, tudo que ela vê numa vitrine ela quer Tudo que ela quer, tem o que dar sem reclamar, porque sinal Ela chora, deixa e vai embora, deixa e vai embora, deixa e vai embora, deixa e vai embora Aquele remenó pra mim aí, meu agulha Eu quis te dar um grande amor, mas você não se acostumou A vida de um lar, o que você quer é vagiar Vai vagiar, vai vagiar, vai vagiar, vai vagiar Vai vagiar, vai vagiar, vai vagiar, vai vagiar Eu quis te dar um grande amor, mas você não se acostumou A vida de um lar, o que você quer é vagiar Vai vagiar, vai vagiar, vai vagiar, vai vagiar Vai vagiar, vai vagiar, vai vagiar, vai vagiar Agora, não precisa se preocupar, se o passar está mora Eu não vou mais te buscar, não vou mais te pedir Tem tão pouco em implorar, você tem a mania de ir pra você Só que quer vagiar, você vai pra folia Se dá numa fria, não me recupar Vai vagiar, vai vagiar, vai vagiar Quando desde ele dar um lar, você é coxa de sereno E meu mundo é pequeno pra lhe segurar Vai procurar alegria, fazer moradia na luz do luar Vai vagiar, vai vagiar, vai vagiar Vamos cantar o tom ou do Sandrinho Aí Sandrinho, pra você, meu compadro Olha Pedro Batu Pedro Batu que não é de dar mole a tristeza Ele filma no foro, na caixa, na mesa A sua limpeza é o seu batucar Seja em cima do povo, no meio da praça Em qualquer lugar onde a grovera massa Ele bota na raça, o povo passa a barra Olha Pedro Batu que eu falei Pedro Batu que não é de dar mole a tristeza Ele filma no foro, na caixa, na mesa A sua limpeza é o seu batucar Seja em cima do povo, no meio da praça Em qualquer lugar onde a grovera massa Ele bota na raça, o povo passa a barra Se o Batu que fez chocolate Vem da Guiné Tem um que de quilombola De clandomblé Quem escuta dele rola Ô meu mulher Sendo assim, lá vai marola Pois Pedro é O mestre tá nos ensinar E a gente tem que respeitar Fazer por onde merecer a chefe E só o mestre Pedro nos dá Quando ele começa a tocar Parece que estamos em tal manhã Olha Pedro Batu que eu falei Pedro Batu que não é de dar mole a tristeza Se o Batu que não é de dar mole a tristeza Sua defesa é o seu batucar A mulher Seja em cima do povo, no meio da praça Em qualquer lugar onde a grovera massa Ele bota na raça, o povo passa a barra Se o Batu que fez chocolate Marola Vem da Guiné Tem um que de quilombola Dicando ao mulher Quem escuta dele rola Ô meu mulher Sendo assim, lá vai marola Pois Pedro é Produto do nosso quintal O representante real Da nossa cultura e da nossa fé Batu, Batu, Batu Retrato da nossa nação E faz com a sua percussão O país inteiro Dizendo mulher Se o Batu que vende a bola Sandrinha Oliveira, Marretão E meu parceiro Rogério A nossa percussão do grupo RDL Ha, 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 mulher Ai, dona Bom, né? Tá, ha, 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 hearts coats O ponto Vem Ou Vem ve